Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet dando apenas cliques É isso mesmo que você ouviu, com apenas cliques você vai ganhar dinheiro na internet Você pode estar ganhando uns 20 conto por aí ou mais O que eu vou te mostrar, muita gente paga caro pra caramba pra fazer e pra ensinar Mas aqui é tudo grátis, a única coisa que você precisa fazer é dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Mais barato que isso, só compartilhando com seus amigos Olá, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Pedro Henrique Se este conteúdo te interessa, já peço que já deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho Assim faz com que o YouTube entenda que este conteúdo é massa e ele vai mostrar pra mais pessoas Assim você vai estar me ajudando pra que eu possa estar trazendo mais conteúdos pra você E você possa estar ganhando grana aqui na internet como eu ganho grana também Aqui embaixo também tem um material gratuito pra você, um passo a passo pra você ganhar dinheiro na internet como afiliado Beleza? Mas vamos pra conteúdo, vamos pra tela do meu computador, sem enrolação Pronto, bom, vamos lá, estamos aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar Primeiro eu vou falar sobre o Fiverr Fiverr é um site de freelancer Tudo que você imagina, tem pessoas que faz dentro desse site Desde criação de site, redatores, uma porrada de coisas Mas o que é que eu vou te mostrar? Eu disse pra você que você ia ganhar grana com apenas cliques Utilizando apenas o seu mouse ou se você preferir, utilizando o seu celular também Fica a seu critério, mas vamos lá O que é que você vai fazer? Você vai colocar retoque Retoque aqui, vai fazer retoques de imagens Aí você deve estar se perguntando Ah Pedro Henrique, eu não sei fazer retoque de imagens, eu não mexo com Photoshop, eu não mexo com nada Então aí eu disse que você ia ganhar grana apenas clicando Eu não disse que você ia precisar saber sobre Adobe, sobre Photoshop, sobre nada Então fica calmo, fica calmo que eu vou te mostrar tudo Então vamos lá, saca aí Vou pegar essa moça aqui, eu vou clicar aqui pra você ver Ó, ela recebe pra fazer a edição da foto R$28,42 A foto tava um pouco mais escura Vamos lá, vamos ver mais outra foto aqui Pronto, essa aqui Essa aqui, ela tirou algumas manchas da pele A pele tava mais aqui, ficou mais bonita Aqui também, ó E aqui o antes e o depois Então, eu vou te mostrar como é que faz pra fazer isso aí Apenas com alguns cliques Então, você vai fazer isso aqui Você vai utilizar todas as características que o cara fez aqui, ó Que ganhou R$28,42 Você vai fazer a mesma coisa que ele faz Sendo aqui no Brasil Sendo aqui pras pessoas daqui Você vai trabalhar na internet Você vai trabalhar no seu celular ou no seu computador Com apenas alguns cliques E você vai tirar as manchas dos rostos das pessoas E as pessoas pagam por isso As pessoas vão pagar sobre isso Daí você vai fazer isso E você vai ganhar uma grana Dentro de um site aqui no Brasil Vamos lá Nesse site aqui, ó 20 conto Eu te disse que você ia ganhar uns 20 conto Mas você pode ganhar até mais Você vai aqui, ó Você vai registrar-se Você vai fazer o seu cadastro todinho dentro desse site aqui Eu vou fazer o meu cadastro E você vai fazer o seu cadastro aí Pronto, fiz o meu cadastro aqui, ó Tá aqui, Pedro Henrique Mas eu não tenho nada Como eu fiz o cadastro agora Mas eu vou te mostrar O que é que vai fazer? Eu vou aqui, ó Postar uma listagem Eu vou vir aqui e postar uma listagem Eu vou procurar aqui, ó Serviços criativos Vou colocar aqui serviços criativos Eu vou Aí eu vou pegar aquele título do cara lá Eu vou fazer um retoque na imagem Então eu venho aqui no 20 conto E vou dizer Eu vou retocar Tirar as manchas da sua pele Daí eu venho aqui Pego a descrição do cara Aqui, ó Pego essa descrição todinha aqui Venho no tradutor do Google Coloco aqui, ó Posso fazer qualquer edição de rosto Retoque de retrato e alta qualidade Retoque de pele, moda, beleza Retoque fotográfico Do recém-nascido Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o que é que você for realmente fazer Então, vou pegar um retoque de qualidade Retoque de pele, beleza Vou pegar isso aqui Vou colocar aqui Você coloca a descrição que você quiser também Daqui eu vou botar retoque de imagem Retoque de foto Retoque de beleza Retoque de qualidade Vou colocando várias tags Várias tags Vou colocando um bocado Prazo de entrega Eu boto dois dias As imagens Eu vou pegar algumas imagens Dentro do Google Ou se eu preferir Eu posso pegar até essas imagens daqui Pego essas imagens daqui Copio essa imagem Salvo essa imagem aqui Salvo a imagem como Salvo a imagem aqui dentro do meu computador Pego outra imagem também Copio Salvo a imagem como Vou salvar essa imagem também Dentro do meu computador Beleza Eu posso pegar quantas fotos eu quiser Volto no 20 conto Pego as imagens que estão Então salvo aqui Coloco Pego outra aqui Vou pegar outra Vou colocar Pronto Coloquei Daí instruções para o comprador Faço o retoque da imagem Com alta qualidade Por apenas 20 reais Se preferir tirar o fundo da imagem O valor total fica 50 reais Pronto Então eu disse que você ia ganhar 20 conto ou mais Para você fazer o retoque da imagem é 20 reais Mas se você for fazer o pacote completo Retoque de imagem e remoção de fundo 50 reais Mas calma aí que você vai saber que é bem tranquilo Que é bem fácil Beleza Aí você vai colocar aqui o valor 20 reais Você coloca aqui retoque de imagem E retoque mais remover fundo 50 reais Pronto Você já colocou os dois Se ele quiser só retoque de imagem 20 reais Se ele quiser retoque mais remover fundo 50 reais O preço e taxa de envio Você bota 1 Você tem que botar Tem que botar um valor aqui Você bota preço 1 Salvar e publicar Você coloca aqui Salvar e publicar Pronto A minha postagem está salva Mas agora Você deve estar perguntando Pedro Henrique O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou remover o fundo? Como é que eu vou fazer o retoque da imagem? Calma aí que eu disse que é assim Sossegado Vamos lá Você vai vir nesse site aqui Esse site faz a remoção Das manchas E vai deixar bem cegado Você só precisa clicar aqui E pegar uma imagem do seu computador A imagem que vai estar lá Vou pegar a imagem Dessa moça aqui Vou colocar aqui Quando eu clicar Ele já vai fazendo o processo automaticamente Sozinho Eu disse para você que era só Apenas um clique Então ele já vai Já está ajeitando a imagem todinha Vai ver Imagem original E a imagem modificada Imagem original Imagem modificada Imagem original Imagem modificada Você vai Salvar essa foto No seu computador Baixar Fazer o download No seu computador Beleza Salvou a foto No seu computador Ela vai estar lá E você vai vender Esta foto para a pessoa Daí você vai fazer isso Com várias fotos Com todas as fotos Que as pessoas mandarem para você Você vai remover As manchas do rosto das pessoas E vai vender isso Dentro do 20 conto Você pode vender Dentro da OLX também Que eu já deixei até aqui Salvo para te mostrar Que as pessoas estão fazendo Vou fazer o retoque Nas suas imagens Faço o retoque Da imagem Edição e retiro fundo Então tem várias pessoas Que já estão trabalhando Já estão fazendo Isso aí E você pode fazer também Sobre isso Você pode estar ganhando grana Desta forma Outro site Que você pode estar utilizando também É o Orkana E você dentro do Orkana Você consegue fazer Vários trabalhos de freelance Também Como eu disse Você pode fazer o trabalho Dentro desse site aqui Desse freelance map Do Jet Ninjas Também Você pode fazer o trabalho Dentro desse site aqui Chamado Jet Ninjas Você faz o seu cadastro Então você vai fazendo tudo isso Mas você deve estar se perguntando Pedro Henrique Mas como é que eu vou Remover o fundo da foto? Vamos lá Você vai vir nesse site aqui Remove BG E você vai pegar Vou pegar a imagem da moça Vou arrastar para cá Eu vou tirar o fundo Apenas com cliques Então Num passe de mágicas O fundo da imagem Ele vai sair bem tranquilo Então O fundo da imagem Saiu todinho A imagem ficou aqui Então Você vai fazer tudo isso Você vai colocar aqui O que é que você vai fazer? Que você vai tirar A mancha do rosto das pessoas Que você vai deixar a foto Muito mais bonita Muito mais atraente Por apenas 20 reais Se você quiser tirar o fundo Você vê nesse site aqui Como eu te mostrei Que tira o fundo Com apenas cliques também E você vai fazer Tudo de forma tranquila Mas eu disse para você Que iria te ensinar Tantas outras estratégias Vamos lá Primeiro você vai chegar aqui Vai se inscrever no meu canal Vai ativar o sininho Todas as notificações Beleza? E você vai vir aqui Dentro desse vídeo aqui Primeira venda passo a passo Dentro desse vídeo Eu mostro uma estratégia Que eu fiz Para ganhar dinheiro Como afiliado Dentro da Hotmart Ah Também tem este vídeo aqui Forma de ganhar dinheiro online Então você assiste Esses dois vídeos aqui Eu vou deixar esses dois vídeos Na descrição Para que você assista Quando você terminar De assistir esse vídeo Você vai assistir esse vídeo aqui E depois você assiste Esse vídeo aqui também Beleza? Você já deixa salvo Mas não se esquece De se inscrever no meu canal E deixar o seu comentário também Se você gostou desse vídeo Você compartilha aí Com a galera todinha Se você tem alguma coisa Que você queira saber Você pode falar comigo aí Que eu respondo todos os comentários Beleza? Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho